Esse vídeo é pra você que tem dificuldade em construir um triângulo equilátero utilizando a régua e o compasso. Então, um triângulo equilátero, como você já sabe, é um triângulo que tem os três lados iguais. Então, como eu quero de 8 cm, primeiramente eu vou fazer uma base medindo 8 cm, utilizando a régua. Agora, eu vou pegar o compasso e vou utilizar esse segmento que eu já fiz como um gabarito, né? Então, eu vou abrir ele 8 cm e aí a ponta seca em uma das extremidades, abre 8 cm, aí eu faço um tracejado, né? Um quarto de uma circunferência. Aí, com essa mesma abertura, eu mudo de vértice, venho pra outra ponta do segmento e faço o mesmo tracejado. E como você pode observar, nós tivemos aqui o encontro desses dois tracejados que eu fiz. E aí, pra concluir, é só você ligar os três vértices e você obteve um triângulo equilátero de 8 cm.